Bem-vindo a mais uma aula do curso A Jogada de Gamificação de Finanças Pessoais. Na última aula nós falamos sobre a importância da obra e tudo o que ela permite de interface, de fazer uma ponte entre os círculos mais íntimos da sua vida e tudo aquilo que a gente chama de mercado, de mundo profissional. E nessa aula nós vamos finalmente entrar realmente nessa dimensão que é a sua vida profissional propriamente dita. O que significa isso? A gente vai finalmente posicionar você no jogo como um perfil profissional, como um empregado ou empresário, mas de qualquer forma tudo em torno do seu próprio currículo. O legal de falar do currículo é que o currículo é um texto que a gente escreve no nosso computador, imprime e dali em diante isso vira um papel que passa a ser a sua carta no jogo. Então a melhor forma que você conseguir estruturar o seu currículo e todas as suas habilidades e todos os interesses pessoais que você tem, a sua formação, a sua obra intelectual, artística, tudo isso vai ganhar esse formato de uma carta que você, colocando ela no lugar certo e no tempo certo, pode ou não abrir as portas para o seu sonho, para o estilo de vida que você deseja, para o seu emprego, para a possibilidade de participar em algum projeto, alguma produção. Então o currículo ele é uma síntese poderosa de tudo que você é. É uma carta que você vai jogar na mesa e que dependendo da sua habilidade em posicionar essa carta, ela vai virar outras cartas que voltam para você no jogo, na forma de uma pilhazinha de dinheiro, notinhas de dinheiro. Então a vida é um jogo, um jogo de cartas e a sua habilidade em criar suas cartas vai gerar para você esse feedback ou não de outras cartas que vão ser necessárias para você viver o estilo de vida que você deseja, para você morar onde você deseja, para você viajar para onde você deseja, para você ter os bens que você deseja, para você poder fazer os cursos ou pagar a escola de um filho. Tudo isso acaba sendo possível através dessa carta que é importantíssima, que é o seu currículo. E nessa camada também acaba sendo representado aqueles recursos, aqueles instrumentos que você precisa para atuar como você atua profissionalmente ou como empresário, etc. Então para você ser um fotógrafo você precisa ter a câmera, para você ser um músico você precisa ter um instrumento. E nessa casa a gente também vai poder representar esses recursos que são muito estratégicos, eles são, digamos, muito mais do que instrumentos físicos sozinhos, eles são portas para o futuro profissional. E essas escolhas de quais são esses instrumentos, essas chaves que abrem as portas do seu futuro profissional são escolhas estratégicas que vão influenciar nas próximas camadas que vamos ver em diante. A sexta camada, onde a gente vai posicionar o seu trabalho profissional dentro de um coletivo, de um ecossistema de outros profissionais da mesma área, etc. Também na sétima camada, onde a gente vai falar do seu projeto de previdência, que pode vir a ser, por exemplo, um projeto de startup, uma empresa, algum tipo de projeto necessariamente com um poder de escalabilidade. E a última camada, que é a sua camada mais comercial, a sua interação com o mundo de fora através dos clientes. Tudo isso depende de você ter esse currículo e esses instrumentos bem escolhidos, bem organizados para que sejam sempre cartas na manga da sua vida profissional e financeira.